Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo. Nós estamos na cidade de Sossego, gente. Sossego, a cidade de Sossegada. É a Rua Morraia. Cidade de Sossego, né? Aqui é a tua? É, Sossego. Isso é de montonho, cara. Vamos tirar aqui nossa carregadeira. Por aqui, ó. Bom, agora já sei o caminho de eu vir, né? É, na hora que quiser vir, tá em casa, toda hora. Se a minha moto não tiver jeito hoje, eu vou na tua e amanhã aproveito a viagem, né? É da hora, vai. Tu tira a leite de manhã cedo ou não? Tira. Pronto. Mas será que hora? Seis horas, cinco e meia. Seis horas da manhã? É. É a hora boa. Arruma o devido. Aquele lá não via, né, Lora? É um garrote. É um garrote, né? A inovia é boa de leite ali, viu? É. É só para na bicicleta aí. Você acha que eles vão brigar, não? É? Briga nada. Parece que ele tá ali na água da cidade, né? É mais pequeno. É, essa é grande demais, né? É. Pula nada. Pula nada. Pula? Pula barinhando, não brinca não. Pula aqui. Pula. É. Boa é brava demais, né? Aí não brinca. Do que eu tô vendo aí é bar. O copa não brinca não pra pular. Aí é já, moço. É verdade. Pendeu aí? Picho bravo não trata que você brinca, não. Tô piando. É o trabalho que tiveram dentro desse boi, tá com isso. E aí? Só... É seca demais, fechado demais. É, dá pra ver qual é esse bairro. Nossa, não. Meu touro na rua. Ei, ei, oi. Não, meu touro na rua. Não, meu touro na rua. Não, meu touro na rua. Nada. Não, meu touro diz. Eu desço a casa demais. Eu tô pelando pra mim. Eu tô pelando pra mim. E aí? Não, meu touro agora. Diz eu desço ao seu trabalho. Vê lá, não sai ele pra trabalho. É verdade. Você é mansão, você criou. Não, meu touro. Eu tô pelando pra mim. Eu tô pelando pra você. Não, fecha aqui dentro. E aí? Não vai. Não, meu touro na rua. já é mais rápido já está mais rápido Não tem medo do bicho pular não? Não pulo nada Aí você vai nos dias? Estou tendo aí passar o... Se você entender, vou vender o cavalo arrochado, né? Mas esse capim é teu ou não? É meu Aí tu dá o que? Capim e o que mais? Capim, palma e poxa E parece que a gente é retório Né? É E fala de milho Ele é trabalhador, né? Aí tu vai te ajudando, não tem? Só vi Mas vai te arrumar de bicho na cocheira Só vi Tá uma raca boa, a seguida eu vi essa semana Pô, esse é a dorria Não, então eu venho aqui Mas qualquer coisa eu estava ligando pra você Você vai mostrando as fotos no zap, né? Até o tourão, tu não quer ter analisado ali a cabeça do doutor? Não, vou fazer uma foto Não, porque eu estava me devando para o finalista Pô, tá sério Aí vem aí, eu vi esse aqui, velho Eu vou fazer uma foto aqui Eu vou fazer uma foto aqui Ei, meu A mãe, naquela que vocês vão gritaram Quem foi que gritou? Foi? Quem gritou? Rolpo, foi? Foi eu Foi, de onde foi? A mãe, eu cheguei bem perto e me voltei, rapaz Não sabia E o motor funcionando, eu digo aqui, tem um trator fazendo barragem Nego Tu parece que já tem o universo aí É Vai sair toda Pois é, rapaz, o bicho é manso, né? Cadê que é? Cadê que a gente pula? Aí não liga com nada, rapaz É manso, cadê que é manso Porque em qualquer momento eles todos podem passar a perna e pular aí, sabia? Só arrumar a perna Superfírito Acho que ele vai do mesmo canto, não gosta? É ótimo Quer pé? Olha Ei, rapaz, é porque a turma é boa mesmo Mas não é fácil de pegar isso tudo, não É não, porque ele é corredor Corredor, muita seca, fechado demais Nós sentado, não foi? E pegamos cedo, não foi? Foi, graças a Deus Sendo em tarde e pegamos cedo É Aí tá com outras vacas, Galeno Tem cinco vacas Cinco vacas Tudo dando leite? Tudo dando leite Não tem nenhuma patada, não Tem duas que também podem dar patada Essa vermelha ali e essa navrada Nessas outras estão tudo dando leite Pelo menos não que enfrentar, não Tá sem caramba Vai Não tem nenhuma patada Não tem nenhuma patada Não fez tudo desgraçado, ele tava com aquele pé. Não, não. Ele vinha na carreira grande, mas ele passou lá e... Ele veio pegando o rapaz, o bicho aí ia vir na frente. Não, não, não. Não, não, não. Aí o Fouquinho mostrou o canto lá, o rapaz foi grande lá, viu? Oxe, ele vinha arrancando catingueira aqui embaixo, uma catingueira grossa assim, ele vinha batendo, vinha ficando espichado feio. Quer ver que ele torou agora, não foi? Ele torou a máscara, botaram a máscara e torou a máscara em cima. Ele deu a cabeça torando pra mear agora da máscara. É arquivo de zero e centro, aí, ah. Aqui tem quantos do arquivo de zero e centro? Só tem tudo, esse aí não, não? Não, não, não. Esse aqui é o do mais desse. Esse aqui é o do mais desse. Tem que botar o cara aí com aquele cavalo no arquivo de zero e centro, viu? Ah, se botar aí o zero e centro, eu pra onde eu passo, não. Não, não, não. Estou procurando quem está pular, galera, igual. Não, não, não. Não, não, não. Isso é um arregaçado grande. Não, não, não. O carro está pegando. Pegando a manhã, nós temos de comer a mais, mas é de que não. Não, não, não. Não, não tem que vir aí, hein, capulho. Galen, qual onda a turma do UFC do vai? Pega ou não pega? Pega. Porque toda vez que eu for, não é, Jordão? Toda vez que eu for, pega bicho, não é, não? Não, 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 não. Esse aqui é bom do carroço também? Tem, tem, Galen. E aí, o UFC chegando agora ali, vendo o cheiro. É, a turma dizia que você chegou ali agora. Esse turma, gente, foi pego hoje. Vamos começar a botar os vídeos, viu? Foi pego hoje, hoje é... Terça-feira. Mistura aqui, ó. Foi pego hoje. Uma quebradeira, dá nada. Uma quebradeira, dá nada. Agora, eu tô sabendo de ver como é que... Não, não, não. Não, não, não. Ah, o tipo de pé. É, é, é. Rapaz, foi mojo, você não pegou nem pé. Isso aí, deu pra mim chamar? Só pego de ponta. Pega, ó. Eu pego, eu pego, agora eu cheguei ali e já tô sabendo a notícia. Como é que foi que eu tô sacando aqui no meio da ptadeira? Acabaram o ferrão meu. Caralho. Que é isso? Caralho tá ali. Caralho. Caralho! Vamos agarrar na borda aí por outro lado! Assim aí na hora que... pra pegar o boa, como foi que fizeram lá na hora? Porque eu cheguei atrasado. Ah, eu não racho mais ele. Aí o boi aí... Eles aí iriam mais por cima mais se virim. Aí... eles acharam o boi primeiro do que não aqui no racho, sabe? Sim. Eles iam emboscando. Aí daí gritou o boi. Aí nós corremos, parando aí, saímos em cima do boi. Aí o boi tirou aquela carreira daquele secador que nós estávamos procurando nele. Sim. Aí chegou naquela seca de papi que o boi saiu. Aí chegou aí, eu passei nele também. Foi, aí a gente abriu a seca. Aí passou, aí nós percebemos que os cachorros tinham perdido o boi. Mas a manca virada é grande demais. Os cachorros quando saíram, que nós está trazendo para passar na seca. Aí quando nós chegamos na frente, os cachorros estavam atuando com o boi de novo. Aí nós corremos no boi. Aí o boi, quando vim pegar no rabo para puxar, foi se virou. Mas nós vinha tudo junto, aí abafamos o boi. Aí nós pulemos no chão e ele, e se viramos. Aí ele pegou no rabo, peguei na frente, se viramos, pegou no outro. E aí, mas o Ronaldinho não deu trabalho amarrado não na hora? Sim. Aquele canto que eu mostrei na mão. Sim, naquele... Ali é um ponto dele. Pronto, e no outro vídeo vocês vão ver o canto onde o boi quebrou tudo. Porque nós fomos pegar o boi, dá para estar em cima do carro. Aí vocês vão ver bem direitinho onde é o canto que ele está falando aí. Ah, no canto onde nós pegamos, eu não vou ver o canto com nós. Os rudiantes, mas... É um boi grande desse, tem os homens, tem os mosquitos. Está agarrado com o boi. Aí está agarrado com o bicho mesmo? Bom, e nós pegamos na perna dele, porque o cabelo pega na perna e ele levanta. E aí ele perde mais a força. A força. Aí Zé... Aí amarremos, ele tirou a corda da cabeça da besta, não amarremos logo ele no pé, numa catingueira, enquanto Zé desamarrava a corda. Aí laçou para botou, depois que estava amarrado. O cabreiro, temos um macaque no chão, temos o cabreiro. Antônio, aí Zé chegou. Mas foi do sol, não tu não está vendo, não? Ei. Morrendo só chegando de fora. Sim, aí eu estava perguntando a ele aqui, como foi que amarraram o boi. Ele disse que tu procurou, tu não acharam, o boi passou e foram atrás sozinho? Foi. Ele não virou ele, não. Mas eu não balo a tua aqui, que disse que tu quem está amarrado assim, foi. Então não foi. Ei. Mas eu disse que aquele ator não sai e fala, só ele não botou o cacolão. Eu botei o meu. Você viu e cheguei. Missão da dele. Eu vou te fora, não existe aí. Outra aí, a próxima pega, Zé, quando agora, Zé? Eu não sei o que acabou, Zé. Mas o... Mas... O que é que a linha aí está pra... Acabaram com o feijão dele. Acabaram com o que ficou de dentro aí, não foi mesmo, Zé. Eu posso falar o que o bebê. A gente está pra lá. Foi o que, Galego? Foi o que? Ela perguntou o que é o de chamada pra pegar o boeiro. Foi o de chamada, Zé, de Vicente. Mas isso aqui, ele vai enegueçar a carreira mais. E a tua mulher disse, foi? Não, meu cara, eu não menti, não. Quando eu abro a pula, se for, não for no carro, eu não vou, não. O bicho vai ter a resposta na ponta da língua, né? É, isso é a potência. Esse cara está a gente intuindo ali pra detetorinha. Não pode vir nada, ele quer carregar. Aí passou uma hora o pedido lá, nós gritando aí pra trazer uma faca, pra botar o toro, a maramba, aí ele perde tudo. Uma hora. Foi. Agora, a gente brinca muito com ele, mas ele está o tempo todo, não é não? Nos morgadão. Não, já é bom. Eu sei quem vai daquela, se eu vim aqui na frente atrás de boi, eu não tinha parado não. Eu não tinha parado, não, de fato. Eu não tinha parado, eu não tinha parado, eu não tinha parado, eu não tinha parado. Eu não tinha parado, eu não tinha parado, eu não tinha parado, eu não tinha parado. É, é, é. Isso aí, isso é pior do que esse sindicato, pode ver, né, não. O Zé, esses cavaleiros se arreda muito, não tem? Não. Tudo rasgado. Não se defende, né, Zé? Não. É, o cabo mole. Se eu tivesse, se eu tivesse corrido por outro canto aí de rio, eu não acompanhei ele. Ele vai desgraçar esse cavaleiro. Ô Zé, outro abraço para o seu corpo e um beijo, que é outro vídeo esse. Ah, já amusei minha filha, estou todo mal jeito aqui. É a mulher dele, socorro. É, meu amor. É o cabo meu, é o cabo doador. É o cabo doador, é a minha mulher. Fala do jeito que quiser, né, Zé? É, meu amor. Ronaldo afogado, né, Ronaldo? Fala do jeito que eu quiser, que é minha. Fala grosso, Zé. Agora, se eu for chamar a sua de minha filha, você vai ficar. Não, aí, aí, aí. Você dá pra você chamar esse cavaleiro, meu amor. Pé do louro. É isso aí. Eu tô com uma cheia brincada, meu filho. Não cheia. Ela tá rezando pra tudo isso. Ela disse, ela disse que tá brava porque você não tá mandando beijo pra ela, não. É, mas agora eu mandei, já mandei dois reis. Manda mais outro pra cumprir seus outros. Aê. Os cavaleiros, vem a cara dos cavaleiros, ó. É, se você vai parar de campeão, você fica tudo triste. Pera graça. Igual que isso fica a mulher que fica perdiando. Pra se ver livre dele, né? Eita, hein, ó. Calma aqui, o cabelo desse, o bigode desse. E chama a negra atenção. Chama a negra atenção. Tá bom, senão, Zé Raíba vai longe demais, né, Ronaldo? Fui. Foi só de falar da mulher. Foi da onde, hein, galera? Foi da festa dela. Quando eu filmar, ó. E é pra vender. Pô, Zé, tô olhando mesmo, isso. Aquele devido que tô fechando, não era um carro. Os quebram tudo com o pau da venda arrancado, tá vendo? Até Ronaldo. Não, não, não. Coitado. Ei, dá até a segurança dele, ó. Pequeno. Não, eu vejo que tu fica orientando. Não vai por aí, não, que é perigoso. Até Ronaldo, tu tem que ir no carão com ele? Que o Ronaldo é o pior que tem, Ronaldo é galhado. Esse cara é o mesmo do Galeu. Não, do Galeu é o de Vítio, lá. É, parecido, né? E é pra vender. Não, fora que um resto dele sair, ó. Depois que ele comeu, já tá se escorrando. Isso já tá bom. Tem que ter uma roca velha. Tem que levantar e levar logo, né, Ronaldo? Levar, porque isso aí é a gente desegar em casa. É, é, é. Vamos embora? Diga aí que o senhor é firme e forte aí, diga aí. Tá rochado. Você levanta aí sozinho, Zé. Mostra aí que você levanta sozinho, vai. Pelo menos. Ei, eu tô falando. Vem que tu disser, Zé. Tá rindo, Zé. Levante, meu filho. Eu vou desligar aqui pra não levantar ele. A moça sacou, ainda tá achando ele. Pra casa. E aí, esse aí, ó. Deixa eu filmar aqui. Você vai sair se levantando encorado assim, bicho? Ele vai estar limpando a bota. Vai, Zé. Você levanta. Tem que dar um palmo de bigode, não dá? Um palmo de bigode. Que eu pego. Vai, ajuda, ajuda ele aqui, ajuda ele aqui. Pô, chega. Sim, manda um alô pro povo do mundo todinho, hein, pai. O mulher ofendeu ainda. Manda um alô pro povo aí todinho, olha. Alô pro pessoal do sul, sei que tudinho aqui. Do Brasil que fica dizendo, Zé Vicente, Zé Vicente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.